Ela passou do meu lado, oi amor, eu lhe falei Você está tão sozinha, ela então sorriu pra mim Foi assim que a conheci, naquele dia junto ao mar As ondas vinham beijar a praia, o sol brilhava de tanta emoção Um rosto lindo como um verão, e um beijo aconteceu Nós encontramos a noite, passeamos por aí Em um lugar escondido, outro beijo olípede Lua de prata no céu, o brilho das estrelas no chão Tenho certeza que não sonhava, a noite linda continuava E a voz tão doce que me falava, e o mundo pertence a nós E hoje a noite não tem o ar, e eu estou sem ela Já não sei onde procurar, já não sei onde ela está E hoje a noite não tem o ar, e eu estou sem ela Já não sei onde procurar, onde está meu amor